Esse festival é muito bacana, cara. Ali, assim, rolou essa galera, assim, rolou um movimento, assim, interessante, porque o Claudio Lutti, ele... Cara, eu aprendi muito com o Claudio também. Eu tive vários professores, assim, de estar em contato fazendo música, sabe? A gente aprende muito assim, né? E o Claudio, assim, ele sempre foi muito talentoso, a coisa da forma como ele lida com a composição, a forma de compor mesmo, assim. Tanto que o sapato velho só era muito maluco, porque a gente tava brincando, assim, vamos fazer uma música, vamos embora. Vamos... Eu faço uma melodia de uma quadratura, aí você faz a próxima quadratura, depois eu faço a próxima, a gente vai fazer esse ping-pongzinho, assim. E a gente fez assim, o sapato velho. Foi assim? Foi assim, e virou o maior hit, né? O maior hit do Ropa Nova, assim, até hoje. Cara, que loucura, cara. Eu comecei, fiz o comecinho da... E o legal também, o papo que tava rolando, eu me lembro, nesse dia, a gente tava falando sobre essa coisa de harmonia e melodia. Porra, o que é mais importante, assim? Por que que tem gente que... Por que aconteceu uma coisa com harmonia? Que é o seguinte, a Bossa Nova valorizou muito essa coisa da harmonia, porque realmente foi uma coisa super sofisticada, né? Eles trouxeram uma coisa meio do jazz, que tava rolando lá nos Estados Unidos e tal, e adaptou o samba, que era mais durão, né? Então, essa sensualidade da Bossa Nova com aquelas sequências de acordes, assim, que são típicos, assim, e bem mais ricos, né? Então, tinha uma época que a coisa do acorde, assim, o cara pegava o meu nome e falava assim, porra, olha esse acorde aqui, aquelas coisas assim, porra, você já viu esse acorde aqui? Era um... O acorde era uma coisa, assim, interessante. E aí, aconteceu muito o movimento das pessoas criarem as melodias em cima dos acordes, assim, que é um caminho também. Tudo bem, tudo é caminho. Mas a gente tava falando sobre isso. Vem cá, mas acorde a gente não canta, né? Acorde precisa de instrumento pra tocar, né? A melodia não, ela é autossuficiente, assim, você pode assoviar uma melodia, pode cantar uma melodia sem instrumento. Caralho, é total. Né? Nunca tinha parado pra pensar nisso, mas... É, aí, porra... E depois, mais tarde, com outro mestre meu, que eu vi, o Vitor Santos, ele veio na lata falando sobre isso. E o Cláudio, a gente tava falando, batendo essa bola, fazendo com o sapato velho. Então, legal, então eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a fazer aqui no piano, mas eu não vou... não vou sugerir nenhuma harmonia, vou fazer só as notinhas. Aí eu comecei a fazer, aquela comecinho, né? Você lembra como que você começou a fazer? Sim, sim. Tá com o som aqui? Tá, lógico. Renatinho, o som tá aí. Ficou assim. Parei aí. Aí entreguei pro Cláudio, aí ele veio. Cara, foi isso aí. Aí a gente foi indo assim. Não tinha harmonia ainda, a gente não sabia o que era essa harmonia. E é muito louco, cara, porque essa harmonia, todo mundo fala muito, e justamente a coisa que a gente tava abandonando pra chegar até o final dessa música era harmonia... Depois vocês arrumaram um jeito de botar harmonia nisso. Sim, sim. Cara, que legal. E aí, cara, essa harmonia é muito louca, porque essa música, ela modula, ela vai modulando, vai modulando, e chega uma hora que ela volta pro tom original, a gente escreveu ela em sol, e ela volta pro sol maior, assim como se... de uma forma tão natural, até aquela preparação pra... Quando você modula e faz umas preparações, você saca que... Às vezes tá até forçando a barra um pouquinho. Não, ela volta, ela faz um ciclo, e ela chega no sol de novo, como se nada tivesse acontecido. Não é cerebral, né? Não, é. Mas é uma hormona muito rica, né? E hoje em dia, todo mundo fala muito da hormona, do... Pô, cara, essa harmonia de sapato velho. E eu acho interessante, porque foi a última coisa que a gente... Vocês fizeram ela todinha, assim? Todinha, assim, só a melodia. E aí depois foram harmonizando. É. Aí depois a gente falou, vamos buscar os acordes agora, pra... Que é como se fosse a roupa da música, né? Vamos vestir... Isso não é comum, né? Então, eu fico vendo, por exemplo... Pelo menos em música popular, né? Olha, Clemente, eu vou te dizer um negócio, cara, tem uns compositores, assim, o Caetano Veloso, por exemplo. Eu imagino que ele... Às vezes ele faz a melodia... Eu posso estar falando... Eu posso estar enganado, assim, mas eu imagino que... Algumas melodias do Caetano, ele fez, assim, cantando, às vezes, assim. Aí ele pegou o violão depois e começou a procurar e harmonizar. Ele tem uns caminhos tão fodas, assim, de... Você já perguntou isso pra ele alguma vez? Ainda não. Porque isso me veio depois, assim. Até agora mesmo, na verdade. Fui buscar um exemplo e me veio o Caetano. Porque eu gravei esse disco, agora, com dez músicas do Caetano. Não sei se você viu. Não, não vi. É, tá nas plataformas. Não tá aí, não. Tá nas plataformas. E ele tem uns caminhos muito ricos, assim, melódicos. Por isso que eu acho que... Pra mim, ele é um dos maiores da história. Ele é gigante. A coisa de melodia do Caetano, cara, assim, por exemplo, se você pegar uma música como Terra, cara, aquilo é de uma riqueza, cara. Porque é uma música modal, que já é uma coisa rara no nosso repertório popular e pop. Então, ele é uma música totalmente modal, né? E modo mixolídio, bemol sete. É quase um modo nordestino. E ele faz essa música toda... Aí, tem uma hora, ele... Aí, ele flerta com o tonalismo. Aí, ele entrega... Porque a coisa é de preparar e resolver, né? Aí, vira uma coisa tonal de novo. Mas ele volta pro modal. Cara, mas a melodia é de uma riqueza impressionante, aquilo ali. Não é possível. E é um cara, assim, totalmente intuitivo, né? É que a maioria das vezes que eu ouvi pessoas compondo, normalmente tá aqui tocando um instrumento, tocando alguma coisa e buscando uma melodia, né? Porque isso é o mais comum. Eu acho que é o mais comum, né? O mais comum. Você pega o Porta Lira, aquele violão na lareira. Tacinha de Vinho aqui, lareira, não sei o quê. Eu acho que é o mais comum, né? Eu acho que é. Porque eu mesmo fiz muita música, assim. E aí, tem compositores, o Djavan, eu não conheço o Djavan, né? Nessa obra, mas não conheço ele. Mas o que me fala é que ele vai compondo a música inteirinha sem letra, né? E aí, que vai na hora, ali perto de gravar a voz, que ele vai fazendo a letra. Que pra mim, já é um processo muito louco também. E tem gente que fica buscando a letra, não anda com a melodia se não tiver as palavras, né? Também tem esse cara. É. Eu, por exemplo, como eu não escrevo letra, se eu escrevi três letras na minha vida, foi muito. Acho que eu escrevi três letras. Então, assim, eu sempre gostei mais de... Esse é o meu jeito de trabalhar. Eu sempre entrego a música, a melodia, pro algum letrista, algum poeta, assim. Eu tenho a sorte de... Eu tive a sorte de fazer música com os caras fodas, assim. Os poetas, assim, que é uma honra, assim, Aldir Blanc, sabe? Fiz duas músicas com Aldir. Fiz música com o Paulinho Tapajós. Muita música com o Paulinho. Dudu Falcão, que também é um... É, um baita melodista, né? Maravilhoso. Que deu aquela... Todo mundo começou a sair de casa com máscara. É. E aí ele falou, não, cara, é, vamos esperar. Pode crer. Se for ao vivo, via Facebook. Mas agora já tá tranquilo. É, eu acho que agora é. Porque ele é um grande letrista, né? De uma simplicidade genial. Muito poeta, assim, maravilhoso. E ele também é muito musical. Ele faz melodia também. Às vezes eu entrego uma música pra ele, aí ele mexe, ele muda um pouco a melodia também e adapta, assim. E você é tranquilo com isso? Sou. Claro que eu sou. Com isso eu sou super tranquilo. Quanto mais porque quando eu chamo, escolho a pessoa pra fazer a música comigo, é porque o Dudu é muito particular nesse sentido, assim. Geralmente o poeta, ele é mais, não interfere muito na melodia, ele é coisa mais da letra mesmo. Às vezes uma sílabazinha que não cabe e aí não sei o quê. Mas o Dudu não, ele é muito, ele fica com vontade de mexer um pouco mais, assim. Fiz muita música com o Dudu. É um, a gente tem coisas maravilhosas também. Mas, é... Eu fiquei chocado com como vocês fizeram a música. Muita gente sabe que vocês fizeram assim? O sapato velho? Eu acho que não. Acho que... Eu falei algumas vezes, assim, pra algumas pessoas. Cara, que legal. Porque você olha a melodia. Pior é que você tocando com esse timbre é outra coisa, né? É. Poderia ser o solo de alguma coisa, né? E é louco, cara, porque você pode harmonizar de maneiras tão diferentes, mas tem algumas melodias que elas meio que te obrigam a ir pra um caminho, assim. Não tem muita opção, assim, né? Mas, a verdade é que a harmonia é uma roupa mesmo. Então,